Oh, 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 oh Boa tarde turminha do Pré, tudo bem meus amores? Como vocês estão? Estamos iniciando mais uma semana recheada de descobertas Mas o que nós temos que fazer para começarmos a nossa aula? Hum, começamos agradecendo ao nosso Paizinho Celestial, não é mesmo turminha? Juntem as manzinhas Obrigada, Paizinho Obrigada por todo o teu amor E todo o teu cuidado, Senhor Tu és bom o tempo todo Queremos te pedir Uma semana recheada de descobertas Muitas coisas novas Nos capacite, nos direcione Te pedimos desde já E te agradecemos Amém! Amém, turminha! Já preparamos nossos livros didáticos E vamos para as nossas atividades de hoje Dando início às nossas atividades Do nosso livro didático Meus Amores Na página 152 Vocês lembram Que na semana passada Nós entramos no capítulo do Era uma vez? Isto mesmo! Agora nós somos detetives do Era uma vez E vamos fazer muitas descobertas Então prestem atenção nas pistas E vamos descobrir a primeira história Pista 1 Uma parte da história se passa na floresta Pista 2 Pista 2 A personagem principal usa uma capa vermelha Pista 3 A personagem principal carrega uma cesta Estão pensando aí? Pista 4 Um dos personagens tem pelo macio E duas orelhas pontudas Qual será essa história Qual será essa história, galerinha? Na página 153, meus amores Nós vamos destacar lá do material de apoio Do final do livro As peças que estão faltando Para completar a figura do personagem Da pista 4 Lembrem da pista 4? É esta aqui Que a Prof. Fran está colocando uma foto Aqui no cantinho Nós temos que descobrir qual é esse personagem Vamos lá então montar esse quebra-cabeça Quem é este aqui, meus amores? Vocês conhecem ele? É o Lobo Mau Então, agora vocês irão escutar uma história bem legal Que nós estamos falando deste personagem aqui Vocês já descobriram qual é essa história? Já descobriram? Eu tenho certeza que sim Vamos escutar juntinhos então A história da Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho Era uma vez Uma menina que morava com sua mãe Perto de um poste Ela era conhecida por Chapeuzinho Vermelho Porque adorava usar uma capinha vermelha Certa manhã A mamãe a chamou e disse Minha filhinha A vovó não está muito bem de saúde Você pode ir à casa dela E levar essa cesta com pães e bolinhas deliciosas? Opa! Adora ver a vovó, mamãe! Disse a menina entusiasmada Mas minha querida Vá pela estrada que passa pela cidade E não pelo caminho da floresta Pois pode ser perigoso se o lobo aparecer Tome cuidado e não fale com estranhos Alentou a mãe Mas pelo caminho da cidade é mais longe, mamãe Teimou, Chapeuzinho Não tenho pressa Prefiro você andando pela cidade a andar pelo bosque Lembre-se do que eu falei sobre o lobo E lá se foi a menina Cantando e empurrando pelo caminho sugerido pela mãe Mas como queria levar um presente para sua avó Resolveu parar na entrada do bosque Para colher algumas flores Muito distraída Foi entrando na floresta Lá pelas cantas Ouvi uma voz estranha Vindo a vida da horta Olá, linda menina Quem é você? E aonde vai com essas flores? Como ela não conhecia o lobo E não sabia como ele era Nem com medo ficou E foi logo respondendo Eu sou Chapeuzinho Vermelho Estou indo para a casa da minha avó Levar essa cesta de comida e as flores Sabe, ela não anda muito bem no santo Ah, e onde mora sua avó? Perguntou um lobo muito esperto Larga depois da floresta Respondeu sem se preocupar O lobo muito inteligente Despediu-se da menina E correu rapidamente pelo caminho mais curto Pois não vai chegar antes na casa da vovó Ele tinha um plano genial para o jantar Chegando lá Bateu na porta Quem é? Perguntou a avó Sou eu, vovó, sua netinha Falou o lobo imitando a voz de Chapeuzinho Entre, minha querida A porta está aberta É só empurrar Respondeu a vovó Que já estava bem melhor de saúde Quando ela viu que era o lobo Que passava em sua casa Fugiu pela janela mais rápido que pôde Para buscar ajuda Enquanto isso A menina vinha pela estrada pensando Veja a hora de ver a minha vovozinha Ela ficaria muito feliz Em receber essas flores que eu colhi para ela Lá na casa da vovó O lobo teve uma ideia Vestiu a camisola da vovó Pôs seus óculos E disfarçou-se em pé Para enganar a garotinha Deitou-se na cama E ficou esperando a chegada De Chapeuzinho Vermelho Então, ouviu batidas na porta E, gritando a voz fina da avó Perguntou Quem é? Sou eu, vovó A Chapeuzinho Vermelho Estou entrando porque a porta está aberta Ela entrou Foi direto para o quarto Encontrar com sua vovozinha E levou um susto Dizendo Nossa, vovó Você deve estar muito doente mesmo Está tão diferente Que olhos grandes são esses, vovó? São para te enxergar melhor Minha querida Disse o lobo Disfarçando a voz Nossa, e essas orelhas enormes? Reparou a menina Ora, só para te ouvir melhor Minha querida Respondeu o lobo Vovó de nariz imenso Esclacou o Chapeuzinho É para sentir melhor seu peço Minha netinha Falou o lobo Tentando esconder-se embaixo da coxa Mas a menina Continuou a estranhar A aparência da vovó E perguntou Vovó E essa boca Grande se dentro da fiados Neste instante Um lobo Deu um salto da cama E gritou Salve para te comer Socorro Vovó Onde está você? Ajude-me É o lobo É o lobo Ele tornou a menina Enquanto morria Em direção à sala O lobo Então começou a perseguir A menina dentro da casa Foi um corre-corre A menina dentro da sala Tinha um tapete O lobo não ouviu E acabou topeçando Caindo desagentadamente A menina aproveitou E correu Escolher-se Dentro de um armário De repente A vovó Entra em casa Junto com o caçador O corajoso O lobo Laçou o lobo E o prendeu Em seguida Levou-o para longe Daquela floresta E encheu sua barriga De pedras Assim ele ficaria Bem pesado E nunca mais Receberia Nenhuma criancinha Depois de um susto Ter passado A menina Abraçou A sua avó E prometeu Ser mais cuidadosa Quando viesse Visitá-la novamente Então Foram fazer O piquem Que passa Continuando As nossas atividades Na página 155 E você sabe O que nós vamos fazer Agora? Nós vamos Montar O nosso livro Da história Da Chapeuzinho Vermelho Essa história É muito divertida Não é mesmo Meus amores? Então lá no final Do livro No material De apoio Vocês irão Encontrar Algumas páginas Com a História Da Chapeuzinho Vermelho Vocês deverão Montar A sequência Correta Da história Observem Que tem o número Das páginas Aqui Então vocês deverão Fazer a sequência Corretamente Não esqueçam De montar O livro De vocês Registrarem Através de fotos Mandarem Para a nossa Coordenação Pedagógica Assim A Profifran Poderá Acompanhar O desenvolvimento De vocês Combinado Turminha Vocês irão Escutar Novamente A história Que a Profifran Colocou No vídeo Para vocês Qual Dessas cenas Acontece Primeiro Na história Da Chapeuzinho Vermelho E qual Que acontece Por último Vocês irão Enumerar As cenas Conforme Elas Aconteceram Peçam Ajuda Para a família E enumerem A primeira Cena Aquela Que aconteceu Lá No início Da história E a última Cena Aquela Que finalizou A história Tá bom Meus amores Já volto Para a nossa Próxima Página 156 Meus amores Observem O que nós Temos aqui Para quem Chapeuzinho Foi levar As cestas De comida Ela foi levar Para o lobo Para a vovó Ou para o caçador Usem a imaginação De vocês A memória E lembre-se Para quem Ela foi levar A cesta Aqui ao lado Temos a imagem Do lobo A vovó E o caçador O que vocês Deverão fazer Vocês irão Decodificar Decodificar Essas palavras O que é decodificar? Colocar A letra Inicial Da palavra E a letra Final Vou dar um exemplo Qual a letra Inicial Da palavra Lobo? Inicia-se Com a letra L Então vocês irão Escrever a letra L Aqui neste espaço E a letra Final Da palavra Lobo Termina Com a letra O Vocês irão Colocar a letra O Aqui no final E o mesmo Se repete Na palavra Vovó E caçador Combinado Turminha Agora nós vamos Pegar o nosso livro De artes Vamos lá Fazer muitas artes Vamos explorar O nosso livro De artes Hoje Meus amores Na página 22 E 23 Abra um livro Aí comigo Observem o que nós temos Aqui Na página 22 Nós temos Uma escultura Olhem só Como pode o peixe vivo Viver fora da água fria Observem aqui Uma escultura Com o desenho De um animal Qual animal Que nós temos aqui Conseguiram identificar? Isto mesmo Meus amores Um peixe Uma escultura Criada Com muitos Materiais Com sucata Com diversos Materiais Na página 23 Olha o que vocês irão fazer Animais Suspensos no ar Crie a escultura De um animal E registre aqui A sua criação Vocês serão Artistas E farão A sua obra De arte Irão criar Uma escultura Com o animal Que vocês desejarem E os materiais Que vocês tiverem Aí na casinha De vocês Depois que vocês Criarem essa escultura Registrem ela Aqui nesta página Da maneira Que vocês desejarem Pode ser Com tinta Através de um desenho Através de uma colagem Sempre utilizando A imaginação Combinado Turminha Essas foram As nossas atividades De hoje Quero deixar Muitos beijos Para a turminha Do pré Dizer que a Prof. Fran Está com muita saudade Que o coraçãozinho Da Prof. Fran Está ó Batendo de tanta saudade Fiquem com Deus Até amanhã Tchau, tchau Tchau